O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu, sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade. Falando em saudade, de novo eu acordei pensando em você, já faz um mês que eu não te vejo, trinta dias que eu acordo pensando em você. Não sei se você está bem, se está gostando de outra alguém, no corte e no cabelo tá do mesmo jeito, aparentemente tudo igual. Vi uma foto sua como aquela roupa, mas parecia que faltava alguma coisa, nos traços do sorriso deu pra perceber, o que será que tá faltando em você. O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu, sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade. O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu, sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade. Ai, 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 ai O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade Falando em saudade, tá aqui comigo a sua metade E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, machuca, sofro, choro, feito louco E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, lágrimas no meu coração De repente amassalador, meu coração entrou nessa viagem Aconteceu sem ter direito a passagem de volta De repente amassalador, meu coração entrou nessa viagem Aconteceu sem ter direito a passagem de volta Era lindo, era lindo, era lindo, meu céu era aberto Por causa desse amor O caminho era certo, sem culpa, as felizes Foi bem assim, mas como o trem se foi Pra sempre E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, machuca, sofro, choro, feito louco E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, lágrimas no meu coração Arrocha, arrocha, arrocha De repente amassalador, meu coração entrou nessa viagem Aconteceu sem ter direito a passagem de volta De repente amassalador, meu coração entrou em volta De repente amassalador, meu coração entrou nessa viagem Aconteceu sem ter direito a passagem de volta Era lindo, era belo, todo céu era aberto Por causa desse amor E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, machuca, sofro, choro, feito louco E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, lágrimas no meu coração E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, machuca, sofro, choro, feito louco E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói, lágrimas no meu coração Contato pra show 01 09 89 85 11 11 11 11 12 13 13 14 15 16 13 15 17 17 18 17 18 19 19 20 21 21 21 22 22 22 22 25 25 25 28 26 27 23 25 27 25 Comigo, viver distante de você É um cantigo, a minha vida sem você É tão estranha, o coração de todo mundo bate, só o meu apanha 8, 9, 8, 5, 11, 11, NH, para os sonhos Ah, que amor tão bonito, mais velho dos sentimentos Dornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento Machuca, fica sem você, machuca a sua decisão Machuca, machuca, machuca ao viver por viver Machuca, não tem seu perdão Machuca, não faz mais parte do seu coração Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um cantigo Viver distante de você, é um cantigo A minha vida sem você, é tão estranha O coração de todo mundo bate, só o meu apanha Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um cantigo 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 Vou conquistar, sabe muito bem, como me namorar Cigana com esse seu jeitinho de ser Sabe muito bem Cigana você tem um jeito tão especial Que é tio meio doido, meio anormal Mas acho que alguém tem isso também Cigana coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana que ama igual você Cigana alguns dias vai e outros vem Cigana o valor que você tem Agora pro jogo que vou dizer Cigana aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Ou é você Cigana você tem um jeito bom de me conquistar Sabendo bem como me namorar Cigana com esse seu jeitinho de ser Sabe muito bem Cigana você tem um jeito tão especial Sentiu meio doido meio anormal Mas acho que alguém tem isso também Cigana coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana que ama igual você Cigana que ama igual você Cigana alguns dias vai e outros vem Cigana é o valor que você tem Agora pro jogo que vou dizer Cigana aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Ou é você Esqueça meu rosto E o meu telefone Não mande mensagem Esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração Já é De outra mulher Simbora meu saxofonista É pra se apaixonar Não adianta vir me prometer o céu Suas declarações de amor Não vou me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe Mas eu sou fiel E você nunca acreditou No meu amor E eu calado aceitava suas traições Por outro alguém Hoje estou apaixonado Foi você quem escolheu Foi você quem perdeu Me perdeu Esqueça meu rosto Esqueça meu rosto E o meu telefone Não mande mensagem Esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração Já é De outra mulher Esqueça as promessas O novo desejo Esqueça o perfume O gosto do beijo Dessa flor Dessa flor não irá Mas virar uma gota de mel Me desculpe Mas eu sou fiel Você nunca acreditou No meu amor E eu calado Aceitava suas traições Por outro alguém Hoje estou apaixonado Foi você quem escolheu Foi você quem perdeu Me perdeu Esqueça meu rosto E o meu telefone Não mande mensagem Esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração Já é De outra mulher Esqueça as promessas E o novo desejo Esqueça o perfume O gosto do beijo Dessa flor não irá Mas virar uma gota de mel Me desculpe Me desculpe Mas eu sou fiel Esqueça meu rosto E o meu telefone Não mande mensagem Esqueça meu nome Meu corpo, alma e coração Já é De outra mulher Esqueça as promessas E o novo desejo Esqueça o perfume O gosto do beijo Dessa flor não irá Mas virar uma gota de mel Me desculpe Te falo tanta coisa Enquanto tento segurar A lágrima Insiste em cair Entro no meu carro Abro vidro E antes de ir embora Eu te digo Olha aqui Ainda vou te esquecer Escreve aí Chego em casa Do de cara com sua foto Uma ducha e um vinho Pra acalmar E eu penso Vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo Falo na sua cara Se tirar você de mim Não sobra nada O teu sorriso Me desconta inteiro Até um simples estrelado inteiro Talvez você tenta deixar de eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Julgando forças pra poder falar Que eu volto É só você sorrir Que eu volto É só fazer assim Que eu volto Chego em casa Do de cara com sua foto Uma ducha e um vinho Pra acalmar E eu penso Vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo Falo na sua cara Se tirar você de mim Não sobra nada O teu sorriso Me desconta inteiro Até um simples estrelado inteiro Talvez você tenta deixar de eu ir Talvez você tenta deixar de eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar Fraco demais para continuar Fraco demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto Que eu volto Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é só fazer assim Eu volto, eu volto, eu volto Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje vou sair pra rua e não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na paz Mas se alguém lhe dá eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, bota uma história, eu falo uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Eu estou de fogo e o meu carro quebrou Quero convidar meu parceiro, meu irmão Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber, sei que vão saber Sei que vão saber que eu estou na paz Eu fiquei sem gasolina, eu fiquei sem gasolina Eu estou de fogo e o meu carro quebrou Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, bota uma história, bota uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Eu estou de fogo e o meu carro quebrou Olha o Marcão Show aí, gente! Marcão Show! O que temos pra hoje é saudade Mal quase nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra amar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das poucas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão combichando pra ligar Final 15-04 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto, eu dou o tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós estamos tão perto Tão perto do coração O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um pretexto, um motivo pra amar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das poucas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão combichando pra ligar Final 15-04 pra falar Sei que sabe, amor Sei que sabe, amor Se a gente fica junto, eu dou o tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós estamos tão perto, tão perto do coração O homem também chora O homem também sofre de amor O que é que eu faço agora? Se a mulher que eu tanto amo me deixou Então volte, amor É pra se apaixonar! Eu sei que enganei, perdoa o amor Hoje eu vivo arrependido, você me amava e não te dava amor Eu sei fui errado a te magoar Mas a vida me mostrou um preço novo, sem você não dá Tô sozinho, sem carinho Sem ninguém pra me abraçar Tá doendo, tô sofrendo Me deu uma chance pra recomeçar O homem também chora O homem também sofre de amor O que é que eu faço agora? Se a mulher que eu tanto amo me deixou O homem também chora O homem também sofre de amor O que é que eu faço agora? Se a mulher que eu tanto amo me deixou Então volte, amor Tô sozinho, sem carinho Sem ninguém pra me abraçar Sem ninguém pra me abraçar Tá doendo, tô sofrendo Me deu uma chance pra me abraçar O homem também chora O homem também sofre de amor O que é que eu faço agora? Se a mulher que eu tanto amo me deixou O homem também chora O homem também sofre de amor O que é que eu faço agora? Se a mulher que eu tanto amo me deixou O homem também chora O homem também sofre de amor O que é que eu faço agora? Se a mulher que eu tanto amo me deixou O homem também chora O homem também sofre de amor O que é que eu faço agora, se a mulher que eu tanto amo me deixou, então volte amor. O que é que eu faço agora, se a mulher que eu tanto amo me deixou, então volte amor. O que é que eu faço agora, se a mulher que eu tanto amo me deixou, então volte amor. O que é que eu faço agora, se a mulher que eu tanto amo me deixou, então volte amor. O que é que eu faço agora, se a mulher que eu tanto amo me deixou, então volte amor. O que é que eu faço agora, se a mulher que eu tanto amo me deixou, então volte amor. E agora te dei o cartigo, pra ficar comigo vai ter que mudar. Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Se meu coração é louco por ela. Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Eu preciso dinheiro no cartão, eu compro a modela. Ela é rapariga de morrer. Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Ela é rapariga de morrer, vai fazer o que? Uh!